Música Os noivos têm se preparado muitos dias para o grande momento Os convidados prestigiam o vinho enquanto isso apreciavam Adivinhados com a grandeza em que muitos da festa elogiavam Só queria entrar no momento, alguém a vista com ele O vinho da festa acabou e não tem como recorrer O que nós vamos fazer? Pois ninguém pode saber E o pior é que ninguém tem vinho pra nos vender Alguém tem um convidado, havia um convidado Desgastamento foi um traço, ele foi relatado Ele é só pra si, em ponto de campo, o cenário é mudado Jesus, Jesus, estava lá no casamento Neste dia andou os noivos, mas agora é agora o seu momento Ele transformou a agregião e quando saborearam que não volta a diferença O rio quer transformar a agregião e a agregião e a agregião e a agregião Pois festa que vem, ele pode ter o tempo de obter Você faz a festa, marca o dia da festa Chamam o povo pra festa Está um índice da festa Das famores da festa, quebra a dor e cabeça Mas a festa pra ter festa tem que ter Jesus na festa Pois quem tidcha, ele ou quando cadaß Ele é nobre, ele é matiz, ele é a mim, ele me liberta Ele, você é o grande da festa, mas quem dá a festa é ele Pode estar presente, mas os sábados sentados Perfeitos, pertinentes, juízes, advogados Será mais uma festa, se não é que vai presente O principal convidado O principal convidado Já chegou aqui de carro, nem de barco, nem de abrilhão Não veio de condição O principal convidado Veio doando do alto, já pensou nesse ambiente Já mudou todo o cenário Já multiplicou, já te renovou Já te batizou, já chegou e mudou Já abriu a porta, a porta, a porta, a porta Toda a ordem do tempo que te adorou Recaça o teu coração Por quem está na festa tem a solução De volta a porta, a porta, a porta, a porta, a porta, a porta Tem um convidado Onde é mais a festa? Ele, pode estar presente? Ele, quem é novo? Ele, quem é novo? Ele, quem anima? Ele, quem perde? É ele, você organiza a festa, mas quem tá a festa é ele Pode estar presente, vai restar no secado E vem dos presidentes, juízes atingirados Será mais uma festa se não estiver presente O principal convidado O principal convidado não chegou aqui de carro Nem de barco ou de avião, não veio de condução O principal convidado veio voando do alto Já voltou nesse ambiente, já mudou todo o cenário Já multiplicou, já me renovou, já me batizou, já chegou Já abriu a porta, vou colocar fora Volta a oce do inverno, que te atorna, vou chorar Descança o teu coração Pois quem está na festa tem a solução Se volta por um caos, não tem problema Pois na festa tem o convidado Jesus é o convidado